Dona Marcela Nathalie é moradora do Alto São Vicente e está indignada com a situação no seu bairro. Dona Marcela, o que está acontecendo no seu bairro? Paz sujeira, eles derrubaram casa, os entulho ficaram tudo lá. É bicho, é cobra, é rato. Os lixeiros não estão cooperando com a gente, porque eles não vão lá no bairro, no bairro onde a gente mora, já está aproveitando, já está cheio de entulho, mesmo vão entulhar mais. Então já pegam os entulhos e já jogam dentro do buraco. Nós já chamaram o prefeitário, o chefe deles, ele esteve lá e falou que organizava a gente, mas não organizou. Quem é que não está fazendo o seu trabalho? Qual é o chefe? Como é que é o nome? Você sabe o nome da pessoa? É a prefeitura? Não é? Quem é que a despesa derrubou lá? O Aica dá um joga para um, né? Ah, é fulano, é fulano. É o Vladimir, é não sei o que, eu adianto o quadro. Mas eles não resolvem nada. Um fica julgando um para o outro. Nós não temos estudo para estar em lugar para estar batendo boca com eles, não. Então eles nem atendem a gente, porque se a gente tivesse estudo, fosse gente que tinha dinheiro, eles abriam as portas para a gente. Mas como a gente é perrapado, eles nem vivem. Tá? E aí a situação são quantas famílias? Mais de 50 famílias que estão indignadas com esse descaro com a gente. Bem? Você está com um problema lá, né? Estamos com um problema lá. Até nós teve ajudantes de uma advogada que tentou ajudar a gente, a Janete. Tá? Mas eles também não deram resposta para ela. Ela sozinha lutando para ajudar a gente, não tem como. E a gente está vendo, porque ele vai lá, só limpa a rua quando tem peça de reinado, porque ele é coroado. Isso é muito difícil. E quem? Porque o prefeito, aí vai nozinho o rei, passando pelas ruas, mas a rua já foi limpada. Porque eu queria ver ele andando lá na rua, cheio de lixo agora, do jeito que está. E outras autoridades vão lá? Não, eles vão, eu só acordava para eu meter. Ah, que nós vamos tirar vocês, a casa que está em ordem de risco vai ser tirada, o projeto já está pronto, só está faltando o seu dinheiro para ser liberado. Mas cadê o dinheiro que nunca parece? Eles estão pagando mais de 10 mil só com aluguel. Tem casa fechada que eles estão pagando e não tem morador. É mesmo? Não tem morador. Tá? Pagou aluguel para quem não precisa e agora a casa vai ser alugada de novo. Isso eu acho puro. E quem está lá no buraco, que a casa vai cair, nem eu só faz nada. E como é que é as pessoas, elas estão tão indignadas quanto você? Tão, tão, indignadas comigo. Tem uma dona Marquês que foi lá e se diga... Indignada com você, não, indignada com a situação. Não, não sei, está na situação. Teve um corte de bombeira, defesa civil, teve lá e falou assim, segunda-feira nós vamos trazer os materiales da senhora, que é a Dom Tereza. Cadê os materiales? Já tem mais de duas semanas. A casa dela está na beirada de cair. Se chover duas, três semanas, a casa dela desce. Você votou em quem? Eu vou fazer verdade ninguém. E você vai votar em quem na próxima? Se não tiver eleito uma pessoa digna para dignidade, para ninguém. Meu voto não vai ficar ninguém. Você quer que resolva o problema do bairro? Eu quero que resolva não só o meu bairro, como os bairros também. Porque eu sei que tem muitos bairros que precisam também de ajuda. Não é só o meu. Mas eles se preocupam mais é com o centro. Se eu vou ser bem sincera. Mas é porque o povo do centro imagina o que? Nós? Não vale. Se eles estão pagando, nós também pagamos imposto. Nós também falamos todo mundo pagando imposto. É votando. Nosso voto também vale igualzinho o deles. Vota igual, né? Vota igual. E na época da eleição, como é que tem que fazer essa voto? Nossa, vai todo mundo gravatinho, bonitinho, abraçando, dermejinho, né? Para depois virar as costas para a gente. Não precisa disso, não. Mas não precisa disso. Você votaria no Vladimir? Não. Vou ser bem sincera. Desse mandato, desse jeito que ele está, não. Nem se promete, chega para o céu, o apartamento vai sair amanhã. Eu não votaria nele mais. Ele não serve para ser nosso prefeito. E as pessoas que estão lá pensam da mesma forma que você? Da mesma forma. Elas também não votariam? Não votaria nele mais. Ele, sinceramente, ele surpreendeu o nosso mundo. Negativa? Negativamente. Então, faça um pedido para ele, para ele resolver o problema. Eu ativo de todo o coração, falo que a minha comunidade está precisando, até o seu mandato acabar, pelo menos até o mandato acabar, faça alguma coisa para o nosso bairro, não só para o nosso, para outros bairros também, saia da propriedade cabeça erguida, seja homem. Eu vou ser sincera com você, você não está sendo homem, honesto, igual a gente que eu sou.